Música Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre, seja louvado. Caríssimos irmãos e irmãs, celebramos os dois grandes apóstolos. Nós falamos as duas colunas da igreja, São Pedro e São Paulo. Com certeza os santos, eles intercedem em nosso favor, porque eles já participam desta santidade de Cristo. Mas além desta necessária intercessão, eles são modelos para nós. Modelos de virtudes, mas vamos ficar só nessas três virtudes que nós chamamos teologais. Fé, esperança e caridade. A igreja nos ensina assim, que o cristão é uma pessoa que crê, espera e ama. Olha, fé, esperança e caridade. E o que nós aprendemos desses dois heróis, desses dois grandes santos do cristianismo, Pedro e Paulo? Vamos falar sobre a fé primeiro. Se há um pressuposto na vida cristã, este é a fé. Não há vida cristã sem a fé. Ela é uma prioridade desse compromisso da igreja. Mas, irmão, se nós prestarmos atenção, o mundo hoje passa por uma alidez na fé. Então, a fé precisa novamente ser transmitida, ser celebrada, ser aprofundada, ser vivida. É um dom de Deus, mas também nós damos a nossa resposta. E nós aprendemos com esses dois grandes homens, essas duas grandes figuras, Pedro e Paulo. Eles foram seduzidos pelo Senhor. São pessoas de profunda fé. E viveram essa experiência nos momentos bons, mas também nos momentos difíceis. A única força é Jesus ressuscitado. E eu gosto desse exemplo do peregrino que pode caminhar à noite, se ele tiver uma lanterna ou, às vezes, até a luz da lua. Isso não é possível numa noite de tempestade ou de nevoeiro, porque o peregrino pode se perder, ficar andando e rodando no mesmo lugar, cair num buraco, às vezes, morrer até perto do abrigo. O cristão, pela fé, ele caminha nas noites escuras da vida. Sem a fé, nós podemos nos perder, na noite escura. Então, a fé é essa luz que vai iluminando a nossa vida, a nossa história. É duas passagens desses grandes apóstolos. Quando Jesus pergunta para os doze, e para vocês quem eu sou, olha a resposta bonita de Pedro. Trueso, Cristo, filho do Deus vivo. Uma profissão de fé. E Paulo dizia assim, já no fim da sua vida, né? Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Depois, a virtude da esperança. Deus é a nossa esperança. A nossa segurança está naquele que ofereceu a sua vida para nos libertar. E Pedro e Paulo são pessoas de profunda convicção e confiança em Deus. Como carregar a cruz sem perder a esperança? A nossa força é a presença de Deus, né? E olha o que esses apóstolos dizem para nós, nos seus escritos. Pelos merecimentos de Jesus Cristo e da sua paixão, Deus nos guarda na esperança que não decepciona. Diz Paulo e Pedro. Estais sempre prontos a dar a razão da vossa esperança a todo aquele que a pedir. E por fim, a última virtude da caridade. Essa experiência da bondade de Deus foi a luz que guiou Pedro e Paulo. A força que eles tiveram para viver depois essa dimensão missionária, né? São Paulo diz assim, na carta aos romanos, É uma inspiração que eu gosto muito. Desde o início da sua carta, ele trata desse tema. Nós somos amados de Deus e chamados santos. Deus toma a iniciativa de nos amar. Esse amor foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. E nada será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. E no fim da carta aos romanos, Paulo fala que nós não devemos nada a ninguém, a nos ser o amor. Pois quem ama o próximo, cumpre plenamente a lei. E também numa das suas cartas, Pedro diz assim, Amai-vos uns aos outros de coração e com ardor. Então, essa experiência da fé, da esperança e da caridade, levou, né, esses dois grandes apóstolos a seguir Jesus, né? O ideal cristão é ser como Jesus. Então, nós aprendemos com esses dois grandes heróis e pedimos a intercessão de ambos para que a fé, a esperança e a caridade possam ser a nossa inspiração, a nossa experiência cristã, a nossa força, a luz que ilumina o nosso caminho. Irmãos e irmãs, unidos a Pedro e Paulo, nós recordamos a figura do Papa. Rezamos então pelo Papa Francisco, né? Vamos renovar nossas profissões de fé em Jesus, alimentados pela esperança e pela caridade fraterna. Que a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Amém.